Bom, tá horrível pra mim poder enxergar aqui, mas tá tudo certo? Vai ter um fio aqui. Eu vi que tem poucos vídeos do helicóptero. Eu vou tentar ser breve. Não sei se eu não mostrei o meu endereço, meus dados. Mas meus dados ficam todos aqui quando chega a caixa. Essa aí é a caixa do helicóptero. Agora eu volto. Já voltamos. Retomando. Aqui tá o helicóptero. Ele é dessa nova série, né? Da barba adventura. Dreamhouse Adventuras. São aventuras na Dreamhouse. A caixa é assim. Aqui tem uns desenhos. É, tipo, a Barbie já. Tipo assim, umas setas e os brinquedos que a Barbie tem também. O avião. O navio. Eu não sei se esse aqui é um carro grande. Lembra um ônibusinho aqui, mas... Nunca foi lançado o ônibus da Amatel. Estourando a luz. E aqui atrás... A galera. Eu acho que aqui ficou melhor. Aqui tem umas cutas diretes. A caixa abre com facilidade. Eu não tô enxergando a logo... A cabeça da Barbie é uma logo. É a logo... Acho que é a logo... Da marca. Aqui tem um helicóptero também. Que bonito. Aqui é o mundo, né? E elas explorando... Vou tirar direitinho da caixa. Retornando. Embaixo da caixa. Tem as informações. A código de barras. Vamos ver o que vai lá. Várias línguas. Ah, é o endereço da... Da Amatel em cada país. E informações. Amatel Barbie. Tata tata. Essas coisinhas assim. Eu acho que eu não sei o que... Ah, é... Isso aqui é associado ao brinquedo. Algo assim. A caixa. Tem como tirar sem rasgar. Tem uma fita. Ela vem com fita durex. Aqui veio assim. E a caixa tem assim por diante. O helicóptero. Tem uma graminha embaixo dele. A hélice. E aqui embaixo é aquele... Láquiozinho dos carros. Láquiozinho dos carros. Aqui é a graminha. Láquiozinho dos carros. Mas dá pra disfarçar. Em 2018. Nossa, que eu não sabia de 2018. Lá fora. Aqui é o coisinha de encaixe. Um pouco mais fixo aqui. Esses são os lápis. Vamos ao helicóptero. Vamos ao helicóptero. Cabe gente atrás. Eles poderiam ter feito um pouquinho mais... Um pouquinho mais largo. Colocar duas cadeiras pro lado de lá, né? Uma pena. Mas já se nota que cabem bonecos com a perna reta aqui, né? Aqui você tem os mais antigos que eu tenho. Aqui tem os meus negocinhos pra segurar. Essa mãozinha não dá pra pegar pra direitinho. Tem um monte de informações lá. Tem esse... Painel de helicóptero mesmo. Então cabe o canteiro aqui. Esse aqui é um pouco mais magro. Então ele vai caber melhor. Vou pegar o Mate to Move. Tá tranquilo. Temos o centro de segurança. E vocês? Aqui ou aqui? Aqui embaixo. Vou parar um pouquinho. Gente, é por cima. E uma ideia genial eles tiveram. Estão vendo esse buraquinho aqui? Ó. Aqui na parte de cima um pouquinho mais nada. Vai colocar a medida que for. Agora nós temos as bonecas Curve também, né? Agora nós temos as bonecas Curve também, né? Então elas são um pouquinho mais gordinhas. E as gordinhas. Aí tu vai poder ajustar de acordo com a boneca. Aí tu coloca ali em cima. Dei tu ajustou. No boneco. Ou no boneco. Abaixa. E ele tranca. Aqui assim, ó. Pra vocês entenderem. Ó. Tô pra cima. Aí ele sai. Gente. Eu adorei. Ele é muito rico. Tem que ter detalhes esse helicóptero. Ou heliponto. O heliponto é onde chega. Aqui tá em autorrelevo escrito Barbie. Aqui tem algumas coisas em autorrelevo, né? E vou lembrando o helicóptero realmente. Bárbaro. Bárbaro. Muito bonito. Tomando. Elas estão com os seus devidos respectivos cintos de segurança. A mão no volante. A Curve não fecha muito. A Multitomovir. Se não, fecha um pouco mais os braços. E... Nove Barbies se despedindo da Terra. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.